Perdoa meu amor, mas não se dá pra ter tudo que se quer Porque se fosse, tu seria a minha mulher E te perder, fui encontrar a traição Se tá com outro, eu só te peço que Deus te faça feliz Só não me peça pra vencer o seu amigo Que esse mundo não foi feito pra nós dois Se vê na rua, não precisa ligar o celular Pois quando apertar o dedo que ele acender Vai ver que eu tô lá Pois quando me encontrar na rua Não ligue o seu celular Pois quando apertar o dedo que ele acende Sou eu que vou tá lá Obrigado minha galera do cabal